A partir de agora, o transporte de animais em aviões comerciais no Brasil deverá seguir normas e diretrizes definidas pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O novo plano de melhoria do transporte aéreo de animais prevê a rastreabilidade dos animais durante o transporte, com sistema que permite o acompanhamento em tempo real, suporte veterinário em aeroportos para assistência emergencial aos animais transportados, canal de comunicação direta com tutores para tratar de regras de transporte e fornecer atualizações sobre a situação do voo, padronização das práticas de transporte para o bem-estar e segurança dos pets em todo o trajeto, implementação de serviços específicos de segurança para a prevenção de incidentes e maior tranquilidade aos tutores. A gente espera com isso que as companhias aéreas brasileiras possam cada vez mais se qualificar, se preparar, estruturar o transporte animal com governança, oferecendo um serviço veterinário, oferecendo conforto para o bem-estar animal. O animal não pode ser visto no Brasil como bagagem. O animal é vida e a gente precisa colocar essa pauta na ordem do dia e tratar com muito amor, com muito carinho, e esse é o propósito desse plano que a gente apresenta ao Brasil. As novas regras foram desenvolvidas por especialistas, entidades de proteção animal, companhias aéreas e sociedade civil, seguindo práticas internacionais. A medida passa a valer a partir de dezembro em todos os voos comerciais do país e será fiscalizada pela Agência Nacional de Aviação Civil. No ano passado, 80 mil animais domésticos foram transportados no Brasil. Cerca de 6 mil usaram o porão das aeronaves. Com a nova portaria, o governo quer evitar casos como o do Joca, um Golden que faleceu em abril deste ano durante voo. O animal deveria ter sido transportado de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso. Mas o cão foi encaminhado para Fortaleza, no Ceará, estendendo a viagem por oito horas. Infelizmente, Joca não resistiu e morreu no trajeto. Não pode mais acontecer isso. Então, a união da sociedade hoje foi a catalisadora que isso se iniciasse. Então, eu fico muito feliz. A ideia é que, nesses próximos 30 dias também, a ANAC possa apresentar às próprias companhias aéreas a sua responsabilização e como vai se dar todo o processo de multa e de monitoramento ao trabalho das companhias aéreas no Brasil.